Esse é um trabalho muito importante, já sendo feito há muitos anos. Vem em prol do trabalho do vereador, onde ele se destaca nos seus trabalhos realizados no município, com proposições e requerimentos, apresentando indicações, também com a participação na ACAM 12, onde a gente tem uma força muito maior, tanto na esfera estadual, federal. Nós podemos, nesse sentido, fazer um trabalho em prol do município e de toda a região.